Fala galera, bem-vindo ao meu canal Assuntos de Mercado, aqui quem fala é Bruno Ferreira, professor de matemática. Hoje no dia 17 de fevereiro, 9 horas 38 minutos, estamos aqui no site da Binary, é isso aí, vou explicar o que é e pra que é. Bom, já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like, pois eu estou precisando de inscritos e da ajuda de vocês para o canal continuar. Bom, a Binary é uma corretora de investimentos financeiros, assim como a IK Option, para quem já conhece a IK Option, e as então opções binárias. Opções binárias, você trabalha com o mercado financeiro fazendo apostas, apostando para ver se o mercado ele vai subir ou vai descer, você faz uma compra ou uma venda nesse mercado. Aí você pode trabalhar com índices sintéticos ou então com o mercado de câmbio, o mercado forex, onde ele vai trabalhar com as principais pares de moedas, o euro, o dólar, o dólar australiano, a libra, tem vários pares de moedas aí que você pode estar trabalhando. Índices também, né? Ó, temos aqui matérias-primas, vou chegar nas matérias-primas, o ouro, o paládio, a platina, a prata, então você pode sempre estar trabalhando neste mercado financeiro petróleo, né? E os índices sintéticos aí da própria Binary. Bom, qual que é a intenção do vídeo de hoje? Mostrar para vocês aí os robôs, né? Que podem estar sendo aplicados no mercado financeiro. Eu estou aqui na minha conta virtual, tá? Na minha conta virtual, não vou mostrar na conta real por enquanto agora, pois eu estou ainda aplicando esses robôs e estou tendo aí bons resultados. Bom, já estou aqui com o meu robô aplicado, né? Na conta virtual, tá? No índice de volatilidade 100. Olha só a assertividade desse robô aqui, ó, ele faz martingueio sim, tá? Eu estou aqui com 9 a 2 em ganho, apostando cerca de 0,35 centavos de dólar. Então, a cada aposta de 0,35 centavos de dólar, você ganha aí 0,31 centavos. Vamos ver a porcentagem, né? Esse aqui é um robô inteligente, tá? Vou explicar pra vocês. Então, você está ganhando 0,31 centavos numa aplicação de 0,35 centavos. Cerca de 88% de ganho. Ele é um robô inteligente, que ele analisa o mercado, uma hora ele faz venda, uma hora ele faz compra, né? Put significa venda e call significa compra, né? Então, ele automaticamente já vai te dando lucros, né? Ganhos. Eu coloquei aqui uma aplicação de 0,35 0,35 centavos, né? Que ele está aplicando a banca sempre em dólar aqui na Binary, porque sabemos aí que sempre começamos com uma banca pequena, uma banca baixa, né? Então, você não pode apostar muito alto, né? É claro que o mercado aí, sabemos que no mercado, ele é volátil, né? E sempre há incertezas no mercado. Bom, mas esse robôzinho aqui, ele está trabalhando muito bem, olha lá, quando ele perdeu 0,35, apostou 0,39, perdeu 0,39, apostou 0,34, ganhou 0,80. Então, ele recupera ali as percas que ele teve, né? Ele sempre faz um martingueio, fala do martingueio, pra poder recuperar aquilo que ele perdeu. Olha lá, tá 12 ganhos contra 4 percas. Eu já ganhei aqui cerca de 2,50 dólares, 2,50 dólares. Eu liguei o robô agora às 9h37 da manhã, agora é 9h42, cerca aí de 5 minutos, você já ganhou mais de 2 dólares. Então, se você tem uma banca pequena aí de 50, 60, 100 dólares, né? Quer fazer 1, 2, 3% ao dia, né? Aqui operando no mercado financeiro, é muito fácil, né? Fazer esses ganhos, né? Coloca uma meta, né? Se você tem que ter um gerenciamento, você quer quantos por cento ao dia? 2%, 3%, 1%, bate a meta ali sobre sua banca e pronto, finaliza o dia, desliga, sai fora do mercado, deixa para o próximo dia, né? É claro que tem os horários aí que você pode estar operando também. Olha lá, essa sequência de perca aqui, ela é interessante, pois sabemos, ó, perdeu, faz mastigueio, perdeu, faz mastigueio, perdeu, faz mastigueio, tá vendo? Ele perdeu mais uma vez, ó, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, mas ele sempre tenta recuperar. É por isso que você tem que ter um gerenciamento da sua banca, né? Para poder ver aí quantos percas vitórias que você pode ter e quantas vitórias que você quer chegar, né? Qual que é a meta? É claro que ele vai jogar aqui de novo até recuperar e voltar no lucro, né? Que desejado, pois você deve analisar o mercado, saber os horários que você deve entrar, qual a estratégia que o robô alcança lá. Ele fez o mastigueio e recuperou, né? Tranquilo. Da mesma forma que ele deu loss aqui, o tanto de vitória que ele teve, mas ainda está 13 a 10. Por mais que ele tenha mais percas do que ganhos, né? Ele sempre vai manter no lucro, pois sabemos aí que ele faz o mastigueio, né? O mastigueio bom é que ele vai sempre recuperar aquilo que ele está perdendo, né? Então, esses robôs, programamos ele aqui, né? Esses robôs, fazemos essa programação para ele estudar o mercado, né? É claro que tem o momento certo aqui, tem os melhores horários que eu posso estar passando para vocês para poder entrar e fazer a aplicação no mercado. Eu já fiz um vídeo aí da Biden, né? Explicando anteriormente aí como funciona um pouco, né? Esse tipo de investimento, como ele é, né? A da melhor forma possível que você deve aplicar o seu capital é você mesmo gerenciando, controlando a entrada e saída do capital, né? Não entregue o seu dinheiro na mão de terceiros, não entregue o seu dinheiro em pirâmides financeiros, né? Opere o seu próprio capital. Ao operar o seu próprio capital, você tem total controle aí das suas finanças, né? Para você não perder dinheiro aí para o mercado. Aqui, ele provavelmente, ele pegou um mercado estável nesse momento, né? Que agora não está no horário bom para operar. O horário bom é mais do fim da noite, do fim da tarde aí, e tá dando uma sequência de loss aqui, mas ele vai fazer um martingueio e recuperar, recuperar aí os lucros, né? Que ele, porventura, já venha ganhar. Vamos esperar aí que ele vai recuperar agora, quer ver? Observe, ele fez a aplicação, se ele não ganhar, ele vai, faz o martingueio, né? E recupera consequentemente. Vamos ver, então. Vamos lá. Pronto, terminamos aí de fazer o nosso teste. Saímos no lucro aí de aproximadamente 6,49 dólares, né? É um robô que você tem que analisar também o horário aí do mercado, né? Qual o melhor horário que é bom para você entrar. E você vem aqui na Binary, né? E consegue aí alavancar os seus lucros, correto? Você alavanca os seus lucros e obtém bons resultados. Bom, então você tinha feito aí 6,49 dólares em poucos minutos. O dólar fechou aí na última sexta-feira cotado a R$4,30. Seria cerca aí de R$27,00 em questão de minutos. É isso aí. Vou disponibilizar o robô. Caso você queira comprar, é só entrar em contato comigo. Falou, pessoal. Tchau, obrigado e até mais. Valeu!